Programa Enfoque, um oferecimento da Monções Turismo. Domingo de sol, nada melhor do que estar em família. E além de tudo, por uma boa causa. Estamos aqui numa costelada beneficente. Confiram! Gente bonita e antenada, participando aqui da costelada beneficente. A minha querida Maria Áurea, tudo bem? Tudo, você é? Tudo bom? Maria Áurea, fala pra gente. Geralmente você costuma participar desse tipo de evento beneficente. Você costuma participar das costeladas daqui do Berlim? Ó, na da costelada do Berlim, realmente é a segunda vez. Mas eu costumo participar bem de eventos beneficentes da cidade, né? Uma forma de você ajudar, já que você não ajuda de uma forma mais prática, pelo menos desse jeito, indiretamente. Prática e você acaba se divertindo e fazendo bem. Exatamente. Outra coisa que eu queria saber de você, eu sei que você é uma mulher que viaja muito, passeia muito. Conta pra gente como está essa sua vida de lazer. Ah, acabei de chegar. Então conta pra gente, onde você está? Em Israel e Itália. Israel e Itália? Em Itália. Acabei de chegar de uma viagem de peregrinação. Tem cuidado lá espiritual também, né? E como foi isso? É bem interessante, realmente. Israel, principalmente, é um monte de curiosidade. Deve ser uma coisa que muda, é um antes e depois? É, você não sai igual, você não volta igual como você foi. Você participar, você saber da vida de Jesus é uma coisa. Você participar daquele ambiente é outra, né? Nem que você não queira, você dá uma mudada. Dá uma mudada mesmo. Quanto tempo você ficou nessa viagem? Quinze dias. Quinze dias. Mas em Israel, você ficou quantos dias? Dez. Nossa, dá pra mudar muita coisa. A flora, a espiritualidade, realmente, você começa a pensar mais, é isso? É, a gente já vê, é meio... Mas você dá uma mudada. Você vê a vida de... Você vê Jesus ali, você entende um pouco mais por que ele agiu do jeito que ele agiu, a vida como era. O clima lá é muito pesado agora, imagine antes. Se agora já é deserto, você imagina dois mil anos antes. Então, tudo isso você vai... Você entende melhor e gosta mais, né? Muito interessante, gente. Olha, fica a dica. Eu sou uma pessoa que tem muita curiosidade de conhecer Israel. Não perca, boa viagem. Vamos conversar agora com a Silvia, que ela é a autoridade máxima do Sim Mulher. A Silvia é presidente e, lógico, que ela tem muita coisa pra contar pra gente. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, querida. Obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui nos apoiando também. Pra gente é uma causa super importante, pra sociedade sorocabana e da região, pelo trabalho que a gente tem desenvolvido há 16 anos, na tentativa de melhoria da vida, de uma vida complicada, interdomiciliarmente, dessas mulheres que são violentadas. Realmente, é uma coisa muito interessante que nós temos, nós mulheres, e todos os homens também, temos que ter a consciência da importância do Sim Mulher. Eu tô vendo que esse evento de hoje tá um sucesso. É isso mesmo, acabaram os convites, esgotados os convites da Costelada Beneficiente, Silvia. Sorocaba é uma cidade muito solidária, realmente. Realmente, novamente, com o apoio daqui, do restaurante, do Berlim, apoio de toda a sociedade sorocabana, tem sido um evento bombástico mesmo. Não temos mais convites, não temos mais situações pra acomodar as pessoas que estão vindo. A gente só tem a agradecer de coração pela nossa causa. Realmente, deu pra notar, já, das outras vezes, pelo menos com o Sim Mulher, nos outros eventos também, Sorocaba é uma cidade que participa. Solidária, Sorocaba é solidária, é filantrópica, isso é uma das características nossas. Realmente, e não é de hoje. Sempre o povo sorocabano gostou de colaborar com a causa, e tem colaborado mesmo. E pra nós é fundamental, agora que a gente tá querendo adquirir a nossa sede própria, a nossa casa própria, pra darmos, de alguma forma, aumento nesse atendimento dessas mulheres vitimizadas intradomiciliarmente, seus filhos. Então, é uma causa justa, é uma causa digna, é uma causa benigna dentro da própria sociedade. E quem tem família entende que isso é uma prioridade pro bem-estar das mulheres, dos filhos, de toda uma família, de todo modo em geral, né? A nossa amiga, ela é uma das fundadoras, é uma das empreendedoras desse sucesso. E eu gostaria de saber de você, Silvia, como que nós fazemos pra colaborar, as pessoas que estão nos assistindo, pra participar dessa causa. Se existe essa necessidade, se o quadro já é completo, explica pra gente. A colaboração pode ser individual, mesmo dentro desses programas que a gente tem feito, porque haverão vários eventos durante o ano todo relacionados ao Sim Mulher. Eventos mensais, que a gente tem pedido a colaboração da população pra que venha nos prestigiar, porque toda essa renda é revertida a nós, pra que a gente possa conseguir nossa casa própria. E aumentar a demanda de serviço para essa população tão necessitada. Nós somos uma casa e uma causa quase que pioneiras no Brasil. A causa não é pioneira, mas a casa-abrigo, Valquíria Rocha, é pioneira no Brasil. Quando o Sim Mulher Centro da Integração da Mulher existiu, existiu junto essa casa-abrigo. E nós fomos a primeira casa-abrigo do interior do estado de São Paulo, do estado de São Paulo, não só do interior, a começar a abrigar as mulheres e seus filhos vitimizados dessa violência. Ali elas têm todo um respaldo multiprofissional, pra que ela consiga de novo a estabilidade emocional, pra ela continuar aquela situação de lar, sem o agressor, pra que ela continue perpetuando aquela situação de família. E nós fomos as pioneiras realmente de existir, do existir uma casa-abrigo no estado de São Paulo. Quando a gente se une, a gente só consegue fazer o bem pra quem mais precisa. E esse é o maior bem que a gente pode dar pra alguém. Nosso bem pra alguém. Nós mulheres temos que nos julir muito, cada vez mais, e acabar com um monte de abusos que qualquer classe social sofre. E ela, como a Silva como pioneira, a Cintia, como o Tadodói, tem sido parabenizada. As mulheres têm que agradecer demais. Vocês são de parabéns. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Também são grandes colaboradores nossos. E de coração a gente só tem a agradecer a vocês. E saiam daí. Daqui a pouquinho, mais Costelada Beneficente pra vocês. Agora você compra a sua viagem, quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Personalidades marcantes, irreverentes, gente da nossa gente. Daniel Perdiga recorda fatos e acontecimentos de sorocabanos que fazem história em nossa cidade. Programa Gente de Palavra, todos os dias, às 22h30, aqui na Local TV. Rafael de Aquino Arquitetura. Ideias arrojadas que se alinham à estética e funcionalidade de projetos residenciais e de edifícios. A fim de promover o aproveitamento e as potencialidades dos espaços transformando sonhos em realidade. O Escritório Rafael de Aquino Arquitetura dispõe de uma equipe de profissionais antenados nas novas técnicas arquitetônicas para um atendimento personalizado e inovador. Rafael de Aquino Arquitetura. Borracha, rodas e pneus. Desde 1993, a mesma paixão por automóveis. No Borracha você encontra as principais marcas do mercado, venda e reforma de rodas esportivas e completo centro automotivo, com serviços de rodas, pneus, suspensões e escapamentos. Seu carro merece toda a qualidade do Borracha. Conheça mais em borracharodas.com.br ou visite a loja na Afonso Lergueiro 2203. Gente, olha que delícia que eu encontrei aqui. O fofo do Breno e a minha super amiga Gabi Camargo. Tudo bem, Gabi? Tudo bem. Eu vou com saudade. Só nos eventos agora, né? Gabi, fala pra mim. O que mudou na sua vida depois dessa coisa mais linda? Mudou muito, né? Agora tudo função é Breno. Tudo que a gente se programa pra fazer tem que levar junto. Mas tá dando pra conciliar a sua parte de jornalista, colunista, a mamãe? Com certeza. Dá pra conciliar, sim. Eu vou nos eventos mais tranquilos, eventos mais familiares. Não dá pra sair à noite ainda, né? Com ele é difícil. Mas ele tá sempre acompanhando. Ele é a alegria das festas. A Gabi, além de ser essa pessoa super especial, ela jogava com a gente o futebol das mulheres. A mudança foi radical. Casou, teve o Breninho, deixou o futebol, mas não deixou o jornalismo. Não, com certeza. O jornalismo não deixa jamais. A gente vai conciliando tudo, vai dando um jeito, mas não largo, não. Gente, olha que legal. Eu vou conversar agora com o Guto. Ele é personal trainer. Aqui, depois dessa costelada, eu queria saber de você, Guto, quais as consequências e o que dá pra gente fazer pra correr atrás do prejuízo? A consequência são alguns quilinhos a mais, algumas gordurinhas mais localizadas. Mas o ideal é que a pessoa, após isso, durante a semana, ela procure alguma atividade que lhe dê prazer. Seja ela uma atividade aeróbica, seja ela uma musculação, ou até mesmo o que está em moda hoje em dia, que é o treino funcional, o qual trabalha bastante agora. Tem que procurar aquilo que dê prazer pra pessoa. Você, como personal trainer, deve saber que as mulheres são as mais preocupadas com o corpo. Mas eu tenho ouvido falar muito que os homens também estão muito preocupados com a forma física. Você sentiu essa mudança? Sim, tio. Estão mais preocupados bastante, muitas pessoas com a parte estética, mas também por causa da saúde. Eu, como personal, tenho tido bastante procura devido a esse lado, que é a parte de saúde, a qualidade de vida. E o meu foco de trabalho hoje é esse, proporcionar pras pessoas uma melhora das funções motoras e uma qualidade de vida mais satisfatória. E o que você tem de inovação na nossa área, que eu também fiz a educação física, não exerço a profissão, mas eu tomei o por dentro. O funcional, qual é a diferença da ginástica funcional pra tradicional, ou a calistênica, ou enfim, a musculação? Então, o treinamento funcional, ele veio pro mercado pra suprir a falta que as outras modalidades deixavam. Porque elas são, nada sozinha, perfeito. Então, o treinamento funcional, ele foi inventado por fisioterapeutas, de uma maneira que a gente consiga unir o trabalho da fisioterapia, voltado pra treinamento, que é um trabalho de mais fortalecimento articular, ligamentos, tendões. O trabalho da educação física dentro da musculação, que é o trabalho de fortalecimento muscular e ósseo. E o trabalho esportivo, que trabalha coordenação motora, agilidade, velocidade. Então, a união desses três fatores formou hoje o treinamento funcional. Funcional é exatamente isso, recuperar, desenvolver ou melhorar as funções motoras do corpo humano. Eu observo que algumas pessoas vão pra academia, umas pra sociabilizar, mas quem vai pra treinar não tem muita noção do que é um treino que tenha um efeito positivo. Às vezes erra muito, às vezes não tem o resultado esperado. Eu aconselho sempre procurar um profissional. E agora que nós temos acesso a personal training, tem uma grande diferença, não tem? Tem. Às vezes eu costumo falar que um detalhe, às vezes, no treino, pode transformar ele de um trabalho preventivo de lesão pra um trabalho lesivo. A rotina de treino, a dedicação do aluno vai muito mais além também do que o trabalho profissional. Lógico que um trabalho bem instruído, o aluno fazer um trabalho bem instruído, bem orientado pelo educador físico, sempre tem mais valor do que o treinamento sozinho. Um treinamento que hoje em dia a gente tem acesso pelo Google, pelo YouTube. O trabalho acaba sendo mais fácil, a pessoa consegue adquirir mais fácil esse conhecimento simplesmente entrando na internet, mas não supra a falta de um profissional que estuda pra isso, trabalha há anos com isso, de vivência mesmo, pra estar passando uma orientação mais específica e verdadeira pro aluno do que um vídeo, uma matéria que ele possa pegar na internet hoje em dia. Concordo plenamente com o Guto, é uma verdade. Eu, por exemplo, adoro treinar com personal trainer, sinto uma diferença absurda de quando eu treino sem, e quando eu tô com personal. Então vocês que querem treinar, querem malhar, procurem um personal trainer. Obrigada, Guto. Imagina, eu que agradeço. Sila Gusmão, produtora de eventos, está hoje participando aqui desse evento muito legal, né Pri? Ai, é uma delícia, né? É encantar que a gente também dá uma ajuda pras pessoas que precisam, né? Que é o melhor. Eu estou sabendo que você é voluntária do SIM no projeto de eventos, é isso mesmo? Isso mesmo, a gente trabalha aí com eles na parte de eventos, tudo que eles precisam eles acabam contando com a gente pras obras, pras eventos que a gente tá organizando, esse ano é um ano com um objetivo muito grande que a gente tá arrecadando pra comprar a casa, e estamos aí, né? E contamos que eu apresento todo mundo aqui pra ajudar. A Priscila é especialista em eventos, e hoje você como uma profissional dessa área deve ter sentido na pele o que é um evento bombando, que faltam lugares pras pessoas e tanto sucesso que foi. Você, o lado profissional, fala mais alto nessa hora. Olha, a gente fica muito feliz de ver a ação das pessoas participando de um almoço de domingo, trazendo a família, curtindo, sendo bem recepcionado, bem servindo, a casa, o Berlim, os proprietários, com esse intuito de ajudar mesmo e se propondo a estar por aqui hoje, abrindo a casa pra isso. A gente fica muito feliz vendo tudo isso daqui, né? Realmente, o evento de hoje é de muito sucesso, como os outros que eu também participei e também foram, né? É, Rô, bombando, a gente fica muito feliz em ver tudo isso aqui. Eu encontrei o marido da Priscila na fila pra se servir, contando uma história que agora ela vai contar pra gente. Qual é o tal do segredo do leite de alpice? Conta tudo pra ele. Então, na verdade, é alpice, alpice, né, Rô? Como você falou, alpice de passarinho. É, você mistura com um litro de água, bate, tem que deixar de um dia pro outro ele descansando na geladeira, depois você bate no liquidificador e toma, acho que umas três vezes por dia. E isso é real, se você entrar na internet e pesquisar sobre isso, ele tem uma série de benefícios que abaixa a pressão, é bom pra colesterol, é bom pra uma série de coisas, além do que emagrece também. Mas isso quem pode encontrar melhor é o Fábio, porque ele emagreceu oito quilos, que tá brincadeira. E todo mundo tira o maior sarro dele. Eu mesma dei muita risada com a história, falei, que história é essa do leite de alpice? Depois dessa costelada, será que vai funcionar? Mas não vai sair voando, né, Rô? Tem que prender na gaiola. O Saiu daí, daqui a pouquinho, mais enfoque pra você. Agora você compra a sua viagem, quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. A M-Officer é a loja completa para homens e mulheres vestirem sempre as últimas tendências. E além dos seus famosos e cobiçados jeans, a M-Officer tem também camisas, camisetas e sapatênis para os homens. Além de blusas, saias, shorts e vestidos para as mulheres. E para ficar ainda melhor, na M-Officer, no Esplanada Shopping, você pode conhecer a exclusiva sessão de vestidos Carlos Mielio, trazidas diretamente de Nova York para Sorocaba. Venha para a M-Officer aproveitar o melhor do universo da moda em até 10 vezes no seu cartão de crédito. M-Officer Esplanada Shopping, fone 3233-6788. Que tal um passeio pelos restaurantes mais saborosos de Sorocaba? No Roteiro Gourmet, você encontrará diversas opções que ajudarão você a optar pelo lugar que mais lhe agrada na hora das refeições. Todas as semanas, pratos de dar água na boca são apresentados pelos principais chefes da nossa cidade. Hoje, programa Roteiro Gourmet, todos os dias, às 19h30, na Local TV. Referência no lançamento de tendências, a Bela Casa é uma boutique de revestimentos que dá margem à sua criatividade, através de peças que vão do clássico ao contemporâneo. Um espaço inovador que alcança os projetos mais modernos, combinando tons, texturas e relevos de peças exclusivas, que conferem personalidade e agregam um conceito diferenciado aos ambientes. Bela Casa, uma vitrine inspiradora de revestimentos, onde a arte encontra a arquitetura. Avenida Antônio Carlos Cometre, 396. A costelada do Sim Mulher não é só para a família. Gente, tem uma mesa de jovens, uma mesa dos amigos deles, e eles vieram curtir aqui uma costelada beneficente. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Fala para mim, vocês geralmente saem para almoçar juntos os amigos, curtem sair, como que... Você não é nem Sorocaba, é isso? Não, eu sou Itapitininga, estou vindo hoje aqui para almoçar, pegar, assistir um jogo do Brasil. É o caso que a gente vem, a gente vem para passar o final de semana e aproveitar com os amigos. Eu estive dando uma olhada aqui no pessoal que está aqui na costelada, e além de você, tem mais gente com camisa do Brasil. Você acha que o pessoal já está no clima de Copa, ou será que é mais de torcida para um jogo só? O brasileiro já incorporou a Copa do Mundo? Com certeza, Copa agora do Brasil aqui ainda, no nosso país, a turma ainda já, um ano antes, já está todo mundo preparado para curtir o Brasil. Todo mundo no clima? Todo mundo no clima, principalmente eu. Muito legal. E você que é o anfitrião dele, seria isso? Sim, sim, eu convido ele aí para passar o final de semana com a gente, ficar em Itapitininga e falar, vem visitar a gente aí, a gente sai, aproveitar a Sorocaba, né? Porque, diferente de Itapitininga, tem várias coisas para estar fazendo na noite. E ele veio, aproveitamos aí com a galera, saiu todos os amigos ontem, agora a gente está procurando um lugar para almoçar, acabamos parando aqui. Você acha que Sorocaba tem bastante opção para quem é de Sorocaba, e principalmente para quem vem da região? Sim, sim, Sorocaba tem muita opção, várias casas para... E, assim, tem vários gênios também, para quem gosta de sertanejo, pagode, até rock, assim, digamos, tem bastantes opções, assim, para a pessoa poder sair e curtir com a galera. Você acha que agora é a hora do sertanejo ou você é eclético? É, na verdade, acho que eu sou meio eclético, mas o que está mandando mesmo, o que a gente vê por aí, é o sertanejo. Mas você consegue curtir um sertanejo sem preconceito? É, sem preconceito, não é muito a minha praia, mas a gente curte, acaba curtindo, né? Eu acho que, na verdade, todo mundo curte um pouco de sertanejo, mas fica com um pouquinho de vergonha de falar, não é mesmo? Então, é que, na verdade, o sertanejo de hoje eu já não gosto muito, para ser bem sincero, entendeu? O sertanejo que eu gosto é o mais antigo, aquele raiz. O de hoje eu aprendi a gostar porque os amigos gostam e não tem o que fazer. Você acaba saindo com eles e acaba aprendendo a gostar, entendeu? O sertanejo de hoje é o sertanejo universitário, o antigo seria aquela modinha de viola, mais ou menos isso. Exatamente, prefiro modinha de viola, mais a música raiz, entendeu? Que tem toda uma história, eu acho melhor. E quando vocês saem aqui em Sorocaba, vocês procuram que tipo de balada? Sertanejo, porque é o que tem mais gente, a gente sai para... Você quer ver pessoas, entendeu? Então, onde lota é sertanejo e você acaba indo lá. Voltando no assunto da Copa, a gente estava vendo ele com a camisa, eu falei que tem mais gente. Você também acha isso, que o Brasil já incorpora a Copa muito tempo antes? É nosso, é dos brasileiros? Sim, é do brasileiro. O futebol está no brasileiro, tanto a Copa do Mundo quanto qualquer outro campeonato. Então, Copa do Mundo, mais ainda agora a expectativa de ser no Brasil, o brasileiro já incorpora muito antes. É a expectativa que tem do time, do Brasil. É bem isso, acho que o Brasil é feijoada, é pagode, é futebol, é isso mesmo. É aquela cerveja, não pode faltar. Mas é isso, isso é o Brasil. Então, obrigada pela entrevista e curto o almoço de vocês. Obrigado a você. Olha que honra para mim, de novo, entrevistar a Yara Benares, deputada, que é uma das responsáveis pelo sucesso do Sim Mulher, né Yara? A Casa Abrigo existe hoje, o Sim Mulher administra a Casa Abrigo em parceria com a Prefeitura Municipal. Nós criamos essa lei, numa luta do Movimento de Mulheres de Sorocaba, do Conselho da Mulher. Em 1996 aprovamos na Câmara. Depois, com um trabalho muito efetivo e prático da Cíntia, de Almeida, em 1998 a gente conseguiu colocar a casa em funcionamento. Sempre uma casa alugada, já estivemos em vários pontos da cidade, que eu não sei se as pessoas sabem que a Casa Abrigo não pode ter o seu endereço divulgado. Ela é para a proteção das mulheres que correm riscos de mais agressões e até de morte. Então, a Casa Abrigo hoje, ela funciona num lugar que as pessoas não têm, não sabem o endereço divulgado. Agora, a luta toda aqui é para a construção da sede própria. Acho muito importante a arrecadação de fundos e esses eventos que o Sim Mulher vem fazendo para arrecadar fundos e termos a sede definitiva. Realmente, isso é muito importante para as mulheres, essa iniciativa. E eu queria saber de você, Yara, fora a pessoa participando desse tipo de evento beneficente, se existe alguma outra forma de ajuda? Agora, existe a colaboração com o Sim Mulher, as pessoas podem contribuir, serem associadas e participar dos mais variados eventos que estão sendo feitos agora, como almoço, como esse, outras festas, outros eventos, para que a Casa Abrigo tenha recursos para a sua construção. Esperamos que comece ainda esse ano. Fala um pouquinho para a gente como surgiu essa mudança da Lei Maruada Penha. Quando surgiu a Lei Maruada Penha, como que foi que você criou, o que você pensou e o que mudou totalmente a vida de uma mulher? A Lei Maruada Penha foi objeto de um trabalho conjunto em Brasília, movimento feminista, o Executivo, Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, as deputadas e a bancada feminina na Câmara. E muitos juristas de renome internacional que ajudaram a construir esta lei. É copiada no mundo inteiro hoje, é uma das leis mais concretas e específicas e competentes para você diminuir as discriminações e a violência contra a mulher. Então, foi uma construção. A Casa Abrigo até já existia antes de nós termos essa lei específica que trata da questão da violência doméstica contra a mulher. Violência de gênero, violência doméstica contra a mulher. Inclusive, nós tínhamos responsabilidades com legislação internacional, que não permitia dentro do Brasil nenhuma forma de discriminação e violência contra a mulher. A Lei Maruada Penha foi essa construção, para que nós obedecêssemos, inclusive, parâmetros internacionais de proteção à mulher contra as discriminações e contra a violência. A gente ouve falar muito de Lei Maruada Penha, mas não sabe o que abrange a importância dessa lei. Outra coisa que eu queria saber de você, Iara, os homens, eu tenho ouvido muito, seria não uma brincadeira, mas uma necessidade. Existem homens que também sofrem agressões. Não sofrem ou eu estou enganada. E eles clamam por uma lei de proteção aos homens, é isso mesmo? Não precisa. A Lei Maruada Penha nós construímos para uma forma específica de violência, violência doméstica, daquele que se julga dono, se julga o proprietário, tem o direito de agredir, de humilhar. E previsto dentro da lei as mais variadas formas de violência. A física, a psicológica, a patrimonial, aquela que deturpa, aquela que ofende, que discrimina. Além da violência física, a violência sexual, o estupro, os homens, nós trabalhamos pela cultura da paz. Cultura da paz. Como existe uma violência que é específica contra a mulher, que é a violência de gênero, pelo fato da mulher ser mulher, é que nós construímos a Lei Maruada Penha. Agora tem um código penal inteiro para proteger os homens, eles que não se preocupem. Depois dessa costelada deliciosa, gente bonita e animada, o Programa Enfoque vai ficando por aqui e eu espero vocês a semana que vem. Você assistiu Programa Enfoque. Um oferecimento da Monções Turismo.